Esse show, show, show do futebol feminino, isso mesmo, é grande vitória em cima da Ferroviária de Araraquara. 1, 2, 3, 4, Amanda Gutierrez, isso mesmo, é o nome dela, Amanda Gutierrez, foi o nome do jogo, marcando 4 gols e se isolando na artilharia do Campeonato Brasileiro Feminino 2023, com 12 gols, isso mesmo. E agora o Palmeiras sobe para a quarta posição, a dois pontos da primeira colocada, que é as gambazinhas, que estão em primeiro. Segura as meninas do feminino palmeirense, dando show, Amanda Gutierrez, 1, 2, 3, 4, 4x1 em cima da Ferroviária, É a notícia de hoje, as meninas dando o espetáculo, avante palestra, 1914, tamo junto.